Minha galera, boa tarde a todos vocês, meus amigos do canal um pouco da vida no campo Fazer aqui um trabalhinho para vocês aqui, mostrar essas matas lindas e maravilhosas Voltando ao trabalho aqui no município de São Miguel dos Campos e Boca da Mata aqui Quero mostrar um pouco aqui a natureza para vocês, viu? Um abraço galera, se inscreva no canal Olha aí galera, que maravilha, que coisa linda Olha que mata linda Tudo verde, tudo lindo Muito coqueiro Muita palmeira carnaúba tem aqui Olha que maravilha, que bonito Que lugar lindo e maravilhoso As matas de Alagoas galera, nosso Nordeste, nosso Brasil Ali é a fazenda Olha ela lá A fazenda Nós estamos aqui roçando o mato Roçando o pasto Aqui ó O pessoal estão ali embaixo Olha lá o pessoal trabalhando Olha eles aí E a gente estamos aqui em cima, só registrando a natureza Essa paisagem linda e maravilhosa Quero desejar um abraço para todos os meus amigos do canal Um pouco da vida no campo Se inscreva no canal, comente, compartilhe Quando se inscrever, ative o sininho de notificações Beleza galera? Boa tarde, um abraço E aqui é a natureza Linda e maravilhosa Pouquinho sol hoje Graças a Deus Está fazendo sol Depois da semana de chuva E o sol hoje esquentou um pouquinho Para melhorar as coisas E a gente estamos aqui, registrando para vocês De volta ao trabalho E mostrando a natureza Para cada um de vocês Tá galera? Se vocês gostarem dessas imagens galera Deixa aquele joinha para nós Beleza? Uma boa tarde a todos Um abraço E amanhã tem mais trabalho Com fé em Deus Aqui no canal Um pouco da vida no campo Zé Luiz de Jesus Aqui registrando a natureza Para vocês Beleza minha galerinha? Tamo junto e misturado Com fé em Deus